Olha, a gente tá de volta pra falar que todas as unidades básicas de saúde de Londrina já estão vacinando meninos que tenham de 11 a menos de 15 anos de idade contra o vírus do HPV. Uma recomendação aí do Ministério da Saúde. Estão incluídos nessa ampliação também pessoas em tratamento contra o câncer, químio e que fazem químio e radioterapia, pessoas transplantadas, mas é preciso ter entre 9 e 26 anos de idade. Basta ir a uma das unidades básicas de saúde com a carteirinha de vacinação e um documento com foto pra receber essa dose.